Oi gente, tudo bem? Eu tô indo daqui a pouquinho para o aeroporto, que eu vou para Cancún, para a Pláia do Camino México. Tô super animada e vou aproveitar essa viagem para filmar tudinho para vocês, o hotel, os passeios. Acompanhem, hein? Bom dia! Primeiro dia aqui em Cancún. Olha essa vista que linda que tem aqui. Ontem eu cheguei super cansada, então só dormi. Acho que vou aproveitar o primeiro dia muito animada. Obrigado. Música 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 Oi gente! Gente, eu acabei de chegar aqui em Pláia del Carmen, que fica uma hora e um pouquinho de Cancún. E vou mostrar para vocês o apartamento que eu tô aqui, que é super fofo. Vou filmar um pouquinho também dos passeios da cidade. Tá imperdível, hein? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!